Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar para cadastrar um novo usuário no banco de dados, utilizando aqui a nossa parte visual, o MVC do Larval, e especialmente vai ver alguns pontos essenciais de segurança que o Larval a gente entrega pronto. Vamos ver isso. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir lá na nossa view, que é a nossa view de listagem dos usuários, a gente vem aqui na view, content resources, views, admin, users, index, aqui eu vou colocar onde eu quiser um botãozinho para adicionar um novo usuário, vamos colocar um link por enquanto, lembrando que a gente trabalha com formatação nem nada, não vou mudar para lugar nenhum, só colocar um texto aqui chamado adicionar novo usuário, ou novo, simplesmente um texto mais simples, new, beleza? Vou botar aqui um link que não manda para lugar nenhum por enquanto, e agora para onde eu vou mandar isso daqui? A gente vai criar uma nova view aqui, lembrando que não tem a ordem certa de fazer isso, aqui vai a gosto mesmo do freguês, vamos chamar essa view de create.plate.php para criar um novo usuário. Aqui então eu vou ter um H1 só para me identificar onde eu estou, chamado por exemplo novo usuário, legal? Então por enquanto apenas isso, então como que eu mando para lá? Próximo passo agora, eu posso criar minha action no controller, para mostrar isso, eu posso ter um controller para cada action, mas, a gente já tem um controller de usuário, então eu vou deixar toda essa parte do MVC de user dentro daquele controller, então eu tiro com o nosso controller dentro de app, HP, controllers, controllers, como você quiser dizer, então eu vou criar uma nova action aqui, que é um novo método, então public function, eu chamo ele de create, que é o objetivo desse cara, ele simplesmente vai exibir aquela view para criar um novo usuário, então a nossa view está dentro de admin e users, o nome de create, lembrando que é uma convenção, deixar o mesmo nome do método com o mesmo nome da view. Não preciso passar uma nova variável para lá, se eventualmente precisasse passar, bastaria fazer dessa forma que a gente já fez, beleza? Então a nossa action já está pronta, próximo passo agora, eu vou criar a nossa rota, que manda justamente para essa action aqui, venda aí de routes, web, já com a rota web, vou criando aqui em cima, route, get, a url aqui, tanto faz o nome da url, então normalmente a pluralização da rota, create, por exemplo, ou usuários, novo, tanto faz o nome que você quiser colocar, o nosso user controller, vai mandar para a nossa action create, e o nome aqui ficou users.create, então aqui está pronto, e agora o que a gente faz? Eu venho aqui na nossa view de listagem, e aqui, ao invés de colocar, por exemplo, barra user, barra admin, ou users, barra create, que já vai funcionar, vamos só ver aqui, já funcionou, mas não é isso que eu quero, porque se um dia eu mudar a url, vai dar problema, então o que a gente faz? Eu venho aqui, e faço assim, route, e coloco o nome, qual que é o nome lá? users.create, atualiza aqui, aí funciona da mesma forma, porém agora se um dia eu mudar a url, eu fiz a referência pelo nome, então isso ficou bem importante, beleza? Então aqui nesse cara, eu vou colocar o nosso form, esse form por enquanto eu não vou mandar para lugar nenhum, só para a gente ter alguma coisa, o método dele é post, e aqui eu vou colocar as informações que a gente precisa, para esse usuário funcionar, ou seja, para cadastrar um novo usuário, então vamos ter um input do tipo text, para colocar o nome, esse roder nome, então vamos ter um pro e-mail, o nome que é e-mail, e eu vou ter um pro password, com só as três informações que eu preciso cadastrar um novo usuário, e um botão, botão, vou deixar ele com o tipo, submit, para submeter, e chamar de enviar, perfeito, aqui nome, e-mail e senha, então eu vou colocar aqui, só para mostrar que vai dar alguns erros, coloco uma senha, e vou mandar enviar, primeiro erro, ele tentou submeter para a própria rota, user's create, porém essa rota a gente não definiu, não fez nada para ela, então o que a gente vai fazer, eu vou criar uma nova rota, aqui dentro de web, então eu vou criar uma nova rota, o verbo que a tp dela é post, já que quando eu submeto um formulário, a rexão é do tipo post, é bem comum deixar, apenas a polarização da rota, barra users, usuários, tanto faz o nome que você deixar, vou chamar nosso user controller, e um método chamado store, para cadastrar um novo usuário, eu vou chamar de create new user, tanto faz o nome, então como eu vou deixar o nome, com esse nome aqui, o nome da rota é interessante, a user's ponto, o nome da action, que é o nome do método, a gente tem aqui no nosso user controller, eu vou criar um método, que vai efetivamente cadastrar um novo usuário, public function store, e aqui eu simplesmente, por enquanto, vou fazer aqui um return, só para ver se está caindo aqui, chamado por exemplo, um texto, cadastrando, o usuário, perfeito, estão cadastrando o usuário, então está aqui o textinho, cadastrando o usuário, e agora o que eu faço, eu vou lá no nosso formulário, e aqui a action dele, eu vou mandar para a rota, turn route, cujo nome é, users ponto store, que é o nome que a gente definiu lá, ainda vai ter alguns erros, então atualiza aqui, vou colocar informações aqui de novo, assim a qualquer, a gente vai entendendo agora, esse erro aqui, é um erro de CSR token, isso que é um erro bem importante, que o Laravel a gente entrega por padrão, o que que acontece, quando eu mando essa requisição, ele dá esse erro aqui, para garantir, que é uma requisição válida, a aplicação que partiu dentro da própria aplicação, o que que a gente tem que fazer, para garantir isso, eu vou incluir aqui no nosso formulário, um input, eu vou deixar ele exibido aqui, só para a gente ver esse valor, o nome dele, é, token se eu não me engano, isso mesmo, token, e o valor dele, é vender-se helper, helper são métodos do Laravel, que estão disponíveis em todo o projeto, então só para a gente ver aqui, vou botar aqui, incluir um novo field, está aqui um token, perfeito, então se eu mando enviar agora, já não tem esse erro mais, por quê? Ele pega o token que está no formulário, e valida com o token da sessão, então ele garante que essa requisição, é uma requisição válida, então ele pega o token de origem, com o token que eu tenho armazenado na sessão, se deu match, beleza, com essa requisição válida, algo protege muitas, muitas aplicações, então se você já trabalhou com aplicações PHP legadas aí, com certeza, ou provavelmente, não implementou isso, isso abre uma brecha de segurança muito grande, ou você faz isso aqui, ou coloca um capture, manda enviar aqui, vejo já não tem que erro mais, já resolveu, simplesmente fazendo isso, mas, ao invés de fazer dessa forma aqui, tem uma forma mais simples de fazer isso, ou lá a gente entrega uma diretiva que faz isso, que é o csrf, aqui essa diretiva, aí, vou voltar aqui, embora aqui não pareça nada, mas se você inspecionar o elemento, vai ver que ele criou esse hidden, para a gente que isso, aquilo que colocou hidden, perfeito, aqui eu coloco as informações, manda enviar, aí, cadastrar um novo usuário, então agora a gente pode efetivamente, cadastrar um novo usuário, então como a gente cadastra um novo usuário aqui, por enquanto, eu não estou pensando em boas práticas, nem nada do tipo, a gente está fazendo diretamente aqui, então faz user, pega o nosso modo user, chama o método create, aqui entrou outra dica interessantíssima, do Largo, porque por exemplo, existem várias formas de a gente fazer esse cadastro, eu podia fazer assim, desse jeito que eu realmente não gosto, faço user, recebe new user, que é um novo objeto do model, agora eu faço user, name, aí eu pegaria o nome do usuário, então por enquanto, eu passo o nome aqui direto, eu faria o mesmo, por e-mail, para a senha, e por aí vai, então seria uma forma de fazer, ou em vez de que eu vou bem verboço, aí no final, eu falo assim ó, user, save, esse save, ele registraria esse usuário no banco de dados, essa aqui seria uma forma de fazer, particularmente não gosto, acho que eu nunca fiz isso, então o que eu particularmente queria fazer, faço user, o nosso modo user, create, e aqui eu passo um array, com todos os valores que é para inserir, então passo aqui o nome, e-mail, e por aí vai, como que a gente pega os dados, que vem lá da reação do usuário, para a gente passar aqui no nosso create, antes de fazer isso, vou dar um dedo aqui ó, só para mostrar, a gente pode injetar aqui ó, isso é algo que o Laravel faz, que é um request, request, lembra que esse request já está aqui em cima, o request está aqui ó, esse http request, certo? O que que isso aqui está fazendo? Basicamente, ele trabalha com dependência injection, ou seja, está injetando uma instância de request, porque que assim fica interessante, isso é algo do Laravel que é realmente incrível, em vez de ter que fazer isso aqui ó, request, recebe new request, em vez de quando fica verboso, aí é que eu conseguiria trabalhar com os dados dessa requisição, essa class request, eu posso simplesmente injetar aqui, então request, request, ele já criou o objeto para mim, então a gente tem uma instância de request, agora que eu posso pegar os dados que vem da requisição de várias formas, por exemplo, eu vou usar um get, para pegar o campo name, só para mostrar aqui ó, pegou o nome para mim, se eu quiser pegar agora o e-mail, passo o e-mail, se eu quiser pegar todos os dados, passo um all, é o que a gente vai utilizar, então all, olha só, a gente já tem um array com todos os dados, então está aqui ó, um array com todos os dados que vem do nosso formulário, se eu quiser pegar todos ou exceto, por exemplo, exceto, aqui eu posso passar um array, ou um spread de strings, olha lá, eu pego todos exceto o token, embora o token não vai mudar nada para a gente, olha aí, pegando nesse caso aqui ó, é o except, temos um only que pega apenas os que eu mandar ali, ou todos exceto, except, é assim mesmo, except, o token, olha lá, pegou todos exceto o token, e agora o que que eu posso fazer, eu já tenho todos os dados aqui, vou pegar com all mesmo, para mim tanto faz, tanto faz o meu token, o que que não vem, e aqui eu passo ó, ao invés de montar o array, já passo o array montado, request all, e esse return aqui retorna o próprio objeto que foi inserido, certo? Então vou, colocar essa canega dentro de um dd, só para mostrar, dd, e vai dar um erro, porque já existe um usuário com esse e-mail, o nosso e-mail é único, então deixa eu voltar aqui ó, colocar um e-mail que não existe no banco, vou com a senha, manda enviar, olha só que persistiu o usuário no banco, então se você conferir no banco de dados, existe esse novo usuário que a gente acabou de persistir aqui, esse usuário perfeitamente, beleza? ele já criptografou a senha também, mas a gente vai ver como que criptografa essa senha depois, basta utilizar o Bcrypt, mas veja que ele consegue fazer o hash ali da senha, algo bem importante para a senha não ir crua para o banco de dados, beleza? então assim a gente já criou um novo usuário, então eu já criou um usuário, se eu precisasse de alguma informação dele, user, aí eu posso pegar o username, username, e por aí vai, uma vez que persistiu, eu faço um redirect, vou mandar para a rota, cujo nome é admin, user, admin, users index, beleza? como eu não vou usar os dados do usuário, posso simplesmente nem criar essa variável, e assim a gente já criou um novo usuário, por enquanto sem validação, sem nada, vou voltar aqui, vou criar um novo usuário, usuário 3, coloco a senha, manda enviar, ele já vai cadastrar, e listar aqui para listar, e retornar para a listagem dos usuários, então a gente já conseguiu cadastrar com sucesso, um novo usuário aqui, ainda tem muitos pontos que a gente vai ver, ainda, muitas questões, detalhes aqui, mas, dessa forma a gente já persistiu um usuário no banco de dados, sem pensar em validação, nem nada do tipo, e já funcionou com sucesso, e outros pontos que a gente vai ver ainda aqui, que por exemplo, aqui a gente está passando o nosso create, se lá no nosso model, que é um ponto bem importante, que é um mass assignment, a gente já tem esse cara aqui chamado fillable, eu vou remover isso aqui só para mostrar, o erro que a gente vai ter, e por que isso é importante esse erro, então encadastrar novo usuário, um ponto de segurança também, claro, a gente entrega pronto, vamos colocar aqui um e-mail carlos4, por exemplo, e uma senha, olha só, ele falou assim, olha, essa propriedade token, ele tentou incerte ela, deu um e-mail demais assignment aqui no nosso model user, por que? quando eu estou passando uma rede de dados para o nosso model, eu preciso falar assim, quais colunas eu posso preencher passando uma rede de dados, no caso, eu posso colocar o nome, o e-mail e a senha, se eventualmente eu precisar adicionar novas colunas, basta simplesmente colocar naquele fillable, por que isso que é importante, imagina que o nosso model user, a gente tem uma propriedade chamada isAdmin, e eu venho aqui no nosso formulário, e crio aqui, inspecionar, eu venho aqui, e crio um novo propriedade, eu posso editar aqui, seja oculta ou não, chamada aqui por exemplo, text, nome isAdmin, e no value, eu passo, opa, então veja quem está, ligando o sistema, entre aspas, um true, o que que isso muda aqui, no caso passou um, eu estaria nesse caso aqui, cadastrando o usuário como admin, então estaria burlando o sistema, então aqui no fillable, eu colocaria, não colocaria o nosso isAdmin, para não permitir, através desse, quando a gente pega todos os dados que vem aqui, colocar, a informação de isAdmin, então eu colocaria em risco, então esse fillable, que ele já traz pronta aqui para a gente, eu digo quais colunas, podem ser preenchidas, o nome, e-mail e password, então apenas isso, então mesmo eu passando o token, que está indo também nessa request, ou seja, eu passando o isAdmin ali, ele não vai persistir, essa informação, persiste apenas, o nome, o e-mail e o password, então perceba, que isso aqui é algo bem importante, que o Laravel a gente entrega pronto, é isso aí, e bora continuar, vamos lá,